O contexto atual é desafiador, todos reconhecemos. Comércio e investimentos são o cimento das relações e nessa área hoje é grande o grau de incerteza também pelos efeitos da pandemia. Ainda assim, minha ampla experiência na área de Mercosul e Argentina, como diretor do Departamento de Mercosul e Itamaraty, como ministro, conselheiro da nossa Embaixada em Buenos Aires, me traz confiança e otimismo que saberemos superar os desafios do momento. Nosso comércio com a Argentina, como diz o meu relator, é da mais alta qualidade. Talvez não tenhamos um comércio de tal qualidade com nenhum outro país do mundo, porque ele é de qualidade em ambos sentidos. Temos investimentos mútuos extremamente significativos. São 150 empresas brasileiras na Argentina, com estoque de investimentos de por volta de R$ 17 bilhões, gerando 53 mil empregos diretos. No sentido inverso, temos 60 empresas argentinas, 10 bilhões de estoques de investimentos, 43 mil empregos diretos. Nossa fronteira comum é de 2.261 quilômetros e temos importante cooperação em áreas estratégicas, como nuclear, defesa espacial, ciência e tecnologia, todas as áreas que pretendem incentivar, caso aprovada por essa casa.